Olá! Novo Quiz apresenta as 16 perguntas do Show do Milhão que renderam o prêmio máximo de 1 milhão de reais. Será que você também responderia todas corretamente? Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal! Pergunta valendo mil reais. Qual dessas cartas não pertence a um baralho comum? Barão Dama Valete Rei Resposta correta! Barão Barão é um título nobiliárquico da baixa nobreza existente em muitas monarquias, sendo imediatamente inferior a visconde e superior a baronete ou a senhor. Pergunta valendo dois mil reais. Como é chamado o andamento natural dos cavalos? Corrida Partida Trote Capote Resposta correta! Trote O trote é um andamento simétrico que vai fazer as patas diagonais tocarem o terreno ao mesmo tempo e em seguida o animal ficará em suspensão. Pergunta valendo três mil reais. O que que é a velhinho? É uma frase de qual desses personagens? Chaves Pato Donald Perna longa Perna longa Mickey Mouse Quatro mil reais. Como é chamada a bebida dos deuses da mitologia? Manjar Manjar Soro Xarope Néctar Resposta correta! Néctar A palavra vem do grego nektar, que significa bebida dos deuses. Pergunta valendo cinco mil reais. Qual palavra é usada para fazer referência a uma coisa que ocorreu de imprevisto? Contrativo Contratilho Contratempo Contraste Resposta correta! Contratempo Significado de contratempo Substantivo masculino Situação inesperada Acontecimento imprevisto Aquilo que impede a realização normal de alguma coisa Pergunta valendo dez mil reais. Qual é o parentesco entre os cantores Elba Ramalho e Zé Ramalho? Cônjuges Cônjuges Primos Irmãos Cunhados Resposta correta! Primos Elba Ramalho e Zé Ramalho são primos de primeiro grau. Porém, são muitas as pessoas que acreditam que os dois cantores são irmãos. Pergunta valendo vinte mil reais. Qual operação matemática é o oposto de multiplicação? Equação Divisão Subtração Adição Resposta correta! Divisão A operação inversa da multiplicação é a divisão. Pergunta valendo trinta mil reais. Qual o plural da palavra vinte mil reais? Fácil Fácil Fáceis 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 Resposta correta! Fáceis Fáceis é o plural de fácil Pergunta valendo! Quarenta mil reais. Qual dessas palavras está relacionada ao futebol? Consulado Consulado Prefeitura Convento Embaixada Resposta correta! Embaixada Resposta correta! Embaixada Jogadas curtas e sucessivas que o jogador se esmera em fazer do pé à cabeça e em outras partes do corpo, sem deixar a bola tocar o chão. Pergunta valendo 50 mil reais. Como é chamado o papel pigmentado usado para decalques? Papel alumínio Papel alumínio Papel crepom Papel carbono Papel almaço Resposta correta! Papel carbono Papel carbono Papel fino, com um dos lados cobertos por uma camada de tinta ou pigmento transferível, de modo a permitir decalques. Pergunta valendo 100 mil reais. Em que ano a atriz Vera Fischer foi Miss Brasil? 1.955 1.982 1.980 1.969 Resposta correta! 1.969 Nascida em Blumenau, Santa Catarina, em 27 de novembro de 1951, Vera Fischer se tornou Miss Brasil aos 17 anos, em 1.969 Pergunta valendo 200 mil reais. O poema O Navio Negreiro foi escrito por qual poeta brasileiro? Álvares de Azevedo Manuel Bandeira Castro Alves Augusto dos Anjos Resposta correta! Castro Alves O Navio Negreiro é um poema escrito por Castro Alves, um dos maiores poetas da terceira geração que denunciou o tráfico de escravos no Brasil. Pergunta valendo 300 mil reais. Carlos Magno foi monarca de qual dinastia? Carlos Magno foi monarca de qual dinastia? Carlos Magno ou Carlos I ou Grande foi um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Pergunta valendo 400 mil reais. Quem foi o último rei da Macedônia? Prometeu Hércules Perseu Dionísio Resposta correta! Perseu Perseu foi o último rei da dinastia antigônida que governou o estado da Macedônia após a morte de Alexandre o Grande. Pergunta valendo 500 mil reais. Qual é o nome do fenômeno que determina o crescimento das plantas em direção à luz? Fotostática Meiose Fototropismo Autofagia Resposta correta! Fototropismo O fototropismo é um crescimento que gera uma curvatura da planta em resposta à luz. Ele pode ser positivo ou negativo. E a pergunta valendo 1 milhão de reais foi Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? 6 e 27 de outubro 8 e 27 de outubro 9 e 26 de outubro 7 e 23 de outubro Resposta correta! 6 e 27 de outubro Segundo Lula, ele teria nascido em 6 de outubro, mas só foi registrado dia 27 do mesmo mês. Nosso quiz chegou ao fim! E aí, você acertou todas? Deixe nos comentários a sua pontuação, de onde você fala. Gostou do vídeo e não é inscrito no canal? Inscreva-se já! Ative as notificações! E desde já agradeço! Obrigado por assistir! E até o próximo... Novo quiz! Novo quiz! Negomas o primeiro?